Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Janaína Araújo, artesã com muito orgulho. Voltando de férias, bora começar o ano com muita criatividade com os parceiros Ateliê Bia Cravol. Mas antes de começar essa aulinha, eu peço que você é novo aqui no canal, se não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Agora a gente vai aprender a incrementar e deixar o material de escola dos seus filhos mais divertido para eles. Depois da minha aulinha, aqui no box de informação, tem o link da aula dos outros professores parceiros do Ateliê Bia Cravol. Não se esqueçam de ir lá prestigiar o trabalho deles também. Bora para a aulinha então! Bem, vamos começar a aulinha usando um pedaço de EVA, 2,5 cm, eu cortei, e em volta deu mais ou menos 8 cm, para você envolver a borracha que você vai utilizar, tá? Fica assim. Aí eu vou usar a caneta pusca, deixa eu ver se ela está com tinta. Aí eu vou fazer riscos em volta todinha, dessa forma, e fazer xizinhos, como se fosse cacto, aqueles espinhinhos dos cactos. Agora eu vou usar o molde detalhes do site da Bia Cravol. Vou usar a massinha da Policol, rosa, e eu vou fazer flores. Aqui tem vários tamanhos e tipos de flores, esse molde é cheio de detalhes, cheio de coisinhas maravilhosas. Olha que lindo, gente! Aí você pega o pincelzinho modelador, só dá uma ajeitada, põe uma massinha amarela, e tá feito florzinhas de vários tamanhos. Eu vou usar só duas, eu fiz três, mas eu vou usar só duas. Usando colinha, eu tô usando a colinha da Tecbond, eu colei o EVA, não cola na borracha, tá, gente? E pra borracha, só pra enfeitar a borracha. Aí você põe um pouquinho da cola, tá molezinha ainda, mas você já pode colar e deixa secando. Eu fiz rosa, vocês podem fazer de outra cor, tá? No site da Bia também vende massa de biscuit. Tanto dela, quanto de outras marcas. Agora eu vou fazer um apontador, usando a massinha verde, mais ou menos 44,5, 44, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Você faz uma coxinha sem ponta, dá uma leve achatada, e eu vou pressionar o apontador pra pegar, pra afundar a parte que mostra aqui dele, quadrado. Vou usar a cola branca da Tecbond mesmo, deu uma entupidinha aqui, isso acontece. Põe um pouquinho de cola, não precisa ser muito, não. Aí você coloca o apontador, tomando cuidado que a parte de baixo não pode entrar massa. Se entrar depois, a gente tira. Aí você vai colocar a massa em volta, alisando bem, pra ficar nesse formato, tá? Com uma estequinha gravata, ou carretilha, ou outra estequinha de faca que você tenha, você vai fazer essa marcação nela inteira. Com o giz pastel seco, tá? E um pincelzinho da Condor, no caso, o meu é da Condor. No site da Bia também tem pincéis e giz pastel, tá? Você faz a profundidade das marcações que a gente fez no cacto. Uma canetinha branca gel, tá? Pode ser aquelas fininhas também, é só pra fazer as pontinhas do cacto, aqueles espinhozinhos do cacto. Você vai fazer em todo o cacto dessa forma, tá? Dá pra ver mais ou menos como ficou. Assim. Agora eu vou fazer flor, eu tô usando o molde florzinhas também da Bia. Eu vou usar o tom lilás pra fazer a florzinha. Vou pôr o amarelo primeiro ali no miolinho, só assim, com cuidado. Aí eu pego a parte lilás, achato, só pra ficar mais ou menos no tamanho. Coloco em cima e já pressiono, pá. Pressiono pra marcar direitinho. Dá uma alisadinha. E aí a gente tira. Pronto, olha que fofo. Só dá uma ajeitada em volta e tá ótimo. Você põe a colinha branca, ou cola instantânea, da Tec Blonde no caso. Coloca a florzinha no cacto. Coloquei a maior em cima e uma das menores que eu já tinha feito, eu vou colocar embaixo. Fica assim. Agora a parte de baixo, deixei secar um pouco o cacto e aí a gente tira o excesso lá de baixo. Você vai pegar mais ou menos 5 gramas, 5 gramas e meia, ou 6 gramas, até aí tá ótimo. Vai fazer um rolinho. Tô usando uma massa bege, você pode usar um marrom mais forte, fica a critério. Aí eu abro, tá? Não precisa ser muito fininho. A parte de baixo dele é a parte que vai sair depois, porque ele é um lixinho. E a gente vai fazer como se fosse um vazinho. Então, eu vou envolver essa parte de baixo e corto o excesso atrás. De vez em quando dá uma desfocada, gente. Mas, gravando com o celular não tem muito o que fazer. Então, não tem uma câmera muito boa ainda pra isso. Fiz um outro rolinho mais fino e coloquei na parte superior desse vaso. E fica dessa forma, tá? Agora, com essas canetinhas de ponta fina, também tem no site da Bia, eu vou fazer só um detalhezinho no vaso, em volta, como tá mostrando a imagem. E com a caneta gel, eu vou fazer o desenho. Um desenho simples, você pode fazer um xizinho. Eu fiz dessa forma. Se você quiser fazer outro enfeitinho, florzinha no vaso, é só um detalhe mesmo pra fazer uma decoraçãozinha no vaso. Não tá desfocando, mas eu acho que dá pra entender. Fica dessa forma, tá? Agora, essas são texturas emborrachadas, novas. Não sai. Tem cada um mais linda que a outra. É muito, muito, muito legal de usar. Cara, não gruda. É uma maravilha. Eu vou usar essa da Patinha, tá? E vou reciclar um cano, uma mangueirinha de chuveirinho, tá? Que eu não uso e guardei. Só que eu cortei, tá vendo? Dá metade do lápis. Então, você pode tirar do lápis, pode pôr em caneta, é uma ponteira grande, tá? Você pega uma quantidade de massa. Aí, eu vou marcar. Só tô vendo aqui. Mas, primeiro, eu vou fazer a parte de cima. Vou pegar a massinha branca da Policol. Essa balancinha também tem no site da Bia. Mais ou menos 21 gramas, 22 gramas de massa branca. Você faz uma coxinha alongada, mais ou menos assim, tá? Como mostra a imagem. Eu vou pressionar aonde eu quero. Afundo mesmo, marco. Coloco uma colinha. Pouca cola, tá, gente? Pra não escorrer, não ficar feio aparecer a cola e ficar feio o detalhe. Você vai envolver e vai cobrir essa parte, deixando dessa forma. E aí, você pode usar escova de pia. Isso daí é um pente de cabelo de homem. Qualquer lojinha acha. Duas bolinhas pequenas, não tem nem grama, meia grama. Você também faz o detalhe com uma escovinha de dente ou uma outra escova que você tenha. Só pra fazer esse detalhe. Aí, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, uma ferramenta. Pode ser uma esteca agulha. Só pra fazer o furinho no meio, tá? Acho que dá pra entender, olhando também na imagem, porque é bem simples. Ó, você faz o furinho no meio, que vai ser as orelhinhas da lhama. Lhama, alpaca. Minha filha fala que a alpaca é mais fofinha. Como eu não sei muito, ela me mostrou as imagens, são parecidas. Aí, você põe colinha e cola. Dessa forma, tá vendo? Aí, eu vou pegar um pedacinho de massa aí, que tá muito... Deu uma luz forte agora, mas é massa tipo pele. Tá? No caso, eu tô usando pele na polirrosado da Policol. Um pinguinho de cola. E você põe essa bolinha, como se fosse o focinho da lhama. Aí, eu vou pôr dois pinguinhos ali, de cola. E vou fazer duas bolinhas bem pequenas, não tem grama. É bem pequenininho mesmo, achato. E coloco do ladinho. Fazer outra. Bem pequenininha. Fazendo do mesmo tamanho. E fica assim, parece um óculos. Aí, com essa estequinha da coleção da Bia, craval essa faquinha. Tem outras no site. Eu vou fazer como se fosse a marcação do nariz dessa lhama. Tá vendo? Tá claro, mas eu acho que dá pra... Meio desfocado, mas eu acho que dá pra ver, pra entender. Depois que eu pintar, vai ficar um pouquinho mais visível. Agora sim, eu vou pegar aquela parte lá de baixo e vou texturar nas patinhas. Certo? Aí, eu vou tirar, ó. Sai de boa. Olha que lindo. Já ficou as marquinhas. Muito legal, né? Aí, eu vou ver aqui se tá legal. Beleza. Eu vou envolver dessa forma. Agora, com o pincel seco... Pincel seco, desculpa. O pincel seco e o giz pastel seco, eu fiz a marcação do nariz. Agora, eu tô usando os pós Emerson, do Emerson Nogueira. Esse daí, ele é próprio pra humanizado. E o pigmento dele é bem forte. Então, eu decidi pegar esse marrom e passar onde eu fiz a marcação das patinhas. Tá vendo? Olha, bem, bem forte mesmo. Então, você vai fazer isso em toda essa parte das patinhas que a gente colocou embaixo. Se você quiser fazer com outra marcação, fica a critério, tá? Eu fiz de patinha porque eu achei que combinava. Mas, no site, lá tem muitas texturas emborrachadas. Muitas mesmo. Uma mais linda que a outra. Aí, você pode escolher uma outra, um outro modelinho lá que você acha que é mais bonitinho. Olha a sujeira que eu tô fazendo na mesa. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lenço umedecido, tá? Você pode fazer com cotonete, mas lenço umedecido. E vou te passar tirando o excesso do pó aonde eu passei. Olha, ele já vai... Você tira só o que você quer, tá? Você vai tirando até deixar a marca que você quer. Então, eu tô passando úmido. E ele vai tirando aquele excesso. É como se passasse água, só que como o lenço umedecido, ele não escorre. Então, ficou do jeito que eu quis. Mais uma coleção dos blushes do Emerson, tá? Eu peguei esse tom de rosa com o pincelzinho seco. E pra dar o detalhe na orelhinha, eu estou passando com o pincelzinho seco dessa forma. Bem delicado, bem simples. Não tem muito segredo. Nem fica dessa forma. Opa, deu uma sujadinha aqui. Vamos limpar. Vamos passar aqui também pra ver como fica. Eu não gostei muito, não. Se você gostar, sim, pode deixar. Mas eu tirei, tá? Então, ficou assim o kitzinho de uma ponteira, o apontador e a borracha de lhama. Lhama, alpaca. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aulinha simples, mas eu achei muito fofinho. E todas as coisas que eu mostrei aqui tem no site da Bia, tá? E não se esqueça aqui embaixo, no box de informação, o site dos outros professores, outros parceiros que estão dando a aulinha. Certo? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente, ó. Bem fofinho. Dá pra você trocar. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aulinha. Beijos. Tchau. Tchau! Tchau!